Vamos falar de carnaval novamente, tem um alerta para quem vai curtir a folia, viu gente? É que nesse período de festa muita gente não resiste a uma cervejinha gelada, uma caipirinha, mas o que muitas pessoas não se ligam é que se tomar algum medicamento antes de ingerir bebida alcoólica, essa simples atitude pode trazer sérias consequências à sua saúde, viu? Um levantamento mostrou que 76% dos brasileiros praticam a automedicação, o que preocupa ainda mais. Por pouco, Josué não sobreviveu para contar a história. Há alguns anos ele tomou uma atitude perigosa, misturou álcool e medicamentos. Ele tinha marcado de encontrar uns amigos e como não queria furar com eles, para se livrar de uma dor de cabeça, tomou um remédio. Eu nunca fui de bebê, mas para não ficar igual o Zé Mané na frente dos meus amigos, eu pedi um copo de vinho. Tomei um copo de vinho, aí veio umas batidinhas, era docinho, eu tomei. Depois, o susto. Ele foi parar no hospital à beira de um AVC. Aí me deram remédio, minha pressão baixou, eu passei a noite de observação, até minha pressão normalizar. E aí, desde então, eu descobri que eu era como meu pai e minha mãe, eu sou hipertenso. O susto serviu de alerta e o Josué nunca mais misturou bebidas e remédios. Só que isso ainda é comum para muita gente. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade, a automedicação é praticada por 76% dos brasileiros. Segundo especialistas, qualquer tratamento médico é prejudicado com a ingestão de álcool. É que a bebida altera o metabolismo do corpo e pode bagunçar a eliminação das substâncias, o que pode deixar o processo mais lento ou mais rápido do que o previsto. E isso atrapalha o efeito do medicamento. A recomendação é leia a bula do remédio que você vai tomar, veja se tem alguma restrição quanto ao uso de álcool concomitante com aquela medicação. E se for um remédio de uso crônico, que o seu médico te passou, pergunte para ele. O caso mais comum de combinação perigosa entre álcool e medicamento é o dos antibióticos. Vamos dizer que eu tenho que tomar um remédio de 12 em 12 horas, um antibiótico. Aí eu excedo na quantidade de álcool. A eliminação dele vai ser mais rápida. Vamos dizer que eu eliminei em 8 horas. Então eu vou ficar um período descoberto. Então jamais a gente misturar o antibiótico com bebida alcoólica. Por isso é importante consultar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Caso pretenda consumir álcool. Mas se aceitar o conselho de quem mudou drasticamente alguns hábitos... Bebida faz mal, fumar faz mal, tudo isso faz mal. Então eu simplesmente deixei de fazer aquilo que eu já não fazia. E era um caminho que se eu tivesse veredado por ele, com certeza, a gente não estava batendo esse papo aqui hoje. Imagina o risco, gente. Pode ser um risco danado. Então por isso que esse tipo de alerta é muito, mas muito importante mesmo. Então eu vou deixar o risco, gente.